Olá a todos, neste vídeo iremos tratar de um assunto de extrema importância relacionado ao caso Sofia. Peço que assistam até o final, pois estamos prestes a abordar uma questão crucial que pode fazer a diferença. Amigos, quem tem acompanhado os desdobramentos do caso da jovem Ana Sofia, sabe a seriedade dessa situação. Hoje, faço um apelo sincero a todos vocês que estão nos assistindo, por favor, não saiam deste vídeo e deem atenção até o fim. A questão que discutiremos tem impacto direto em todos nós. Quero falar sobre a necessidade de denúncias anônimas no caso Sofia. Se você possui qualquer informação, por menor que seja, que possa nos ajudar a encontrar Sofia, ou até mesmo indicar, onde ela pode estar, peço que considere seriamente fazer uma denúncia anônima. Acreditem, uma denúncia anônima tem o poder de salvar vidas, de trazer uma luz à situação, de revelar onde Sofia pode estar. Queridos, é uma mensagem urgente que passo a vocês, caso tenham visto algo suspeito, algum vestígio de Sofia durante os dias do seu desaparecimento, façam uma denúncia anônima. Ligar para a polícia e compartilhar essa informação é um passo crucial para desvendar esse mistério e acabar com o sofrimento que a família, a comunidade e todos nós estamos enfrentando. Não é necessário revelar sua identidade, apenas o seu testemunho. É uma ação movida por compaixão, amor pelo próximo, e é fundamental para guiar a polícia na busca por Sofia. Acredito que, se nos unirmos, podemos ser a ponte da libertação para essa criança que pode estar sofrendo. É uma possibilidade dolorosa, mas não podemos ignorar. A verdade é que não sabemos o que Sofia pode estar passando. Essa denúncia anônima é um instrumento poderoso que a polícia civil já deixou claro. Ela tem o potencial de virar o jogo, de alterar o rumo dessa situação difícil que toda a população de Roma está vivenciando, que a família de Ana Sofia está sofrendo. Este é um caso complexo, cheio de mistérios e sofrimento, e pedimos a vocês, por favor, considerem fazer essa denúncia anônima. Não sabemos se Sofia está em cativeiro ou em algum outro lugar, mas temos que agir. Seja o canal de ajuda, seja a voz para Sofia. Não podemos ficar na espera de um milagre, precisamos agir. Quem sabe a sua denúncia seja o elo que faltava para libertar essa criança e trazer alívio à sua família e à comunidade. Não subestimem o poder de um ato como esse. Se você um dia passar por uma situação semelhante, lembre-se de como é importante contar com a ajuda daqueles que possam ter visto algo. Vamos confiar que Deus tocará ao coração daqueles que possam ter informações sobre o paradeiro de Sofia. Uma denúncia anônima, uma pista, uma prova, tudo isso pode fazer a diferença. A polícia precisa dessas pistas para encerrar essa história triste e dar um final apropriado a ela. Reforço o apelo, todos nós, como sociedade, podemos contribuir. Qualquer pessoa pode ser usada como instrumento para denunciar. A polícia está à espera dessa informação crucial. Mesmo que tenham se passado muitos dias, nossa ação ainda é importante. No que diz respeito às investigações do caso Ana Sofia, a polícia está realizando buscas em possíveis locais de cativeiro. É crucial entender cada detalhe, por isso, peço que continuem assistindo até o fim. O caso Ana Sofia está tomando um novo rumo, e uma grande mudança pode ocorrer a qualquer momento. A pergunta que todos têm em mente é, onde está Ana Sofia neste momento? Compartilhem suas opiniões nos comentários, pois é uma questão que nos intriga. Particularmente, após longos dias de reflexão, acredito que Ana Sofia ainda está viva. Afinal, se algo tivesse acontecido com ela, já teríamos encontrado alguma pista. A polícia está ativamente envolvida na investigação, embora não tenhamos detalhes específicos divulgados. Minha percepção é que alguém está com Ana Sofia em algum lugar, embora não saibamos onde exatamente, a polícia está trabalhando diligentemente para desvendar esse mistério, e encontrar Sofia viva. Afinal, é possível que ela não tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Mulher de São Paulo achada e presa, no entanto, é importante manter nossas expectativas realistas. Não sabemos o que de fato aconteceu, mas acredito que Ana Sofia esteja com alguém. Minha esperança é que quem quer que esteja com ela não a machuque, mas a devolva à sua família. A polícia está analisando todas as possibilidades, inclusive locais abandonados na região. Em casos semelhantes, vimos que muitas vezes as pistas estão próximas. É vital que a comunidade fique atenta, observando qualquer movimento suspeito. Peço que mantenham em mente que devolver Ana Sofia em colume é a decisão certa, pois tirar a vida de alguém, especialmente de uma criança, não é algo que devemos fazer. Acredito que, mesmo diante das notícias negativas, devemos manter a esperança. Deus está conosco, e temos que unir forças para trazer Ana Sofia de volta. Continuaremos a orar e a acreditar que um final feliz é possível. Agradeço por assistirem até aqui, e por dedicarem sua atenção a esse caso delicado. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e até o próximo vídeo, caso o Criador permita. O caso Ana Sofia está tomando um novo rumo, e podemos estar à beira de uma grande reviravolta. A pergunta que ecoa em todos nós é, onde está Ana Sofia neste momento? Compartilhem suas opiniões nos comentários, pois queremos ouvir de vocês. Ao longo de muitos dias de reflexão sobre esse caso, acredito sinceramente que Ana Sofia ainda está viva. Qual é a sua opinião sobre isso? Particularmente, tenho fé de que, se algo tivesse acontecido com Ana Sofia, já teríamos encontrado pistas sobre o que ocorreu. Acredito que muitos de vocês compartilham dessa visão. É importante entendermos que a polícia está fazendo um trabalho incansável. Mesmo que não divulguem todos os detalhes. A esperança é que Ana Sofia esteja viva, e nossa expectativa é essa. Talvez você se pergunte, ela simplesmente sumiu? Acredito que não. Há algo mais a ser descoberto. Quando pensamos em casos semelhantes, em que corpos são encontrados em um curto espaço de tempo, temos que levar em conta que esse não é o cenário aqui. O caso Ana Sofia é complexo, e acredito que ela possa estar com alguém. Não está sozinha. A polícia está trabalhando na investigação, e acredito que temos que ter esperança em uma resolução positiva. Há situações em que corpos são encontrados rapidamente, mas nesse caso, estamos diante de uma investigação minuciosa, uma busca palmo a palmo que abrange diferentes terrenos e cenários. As autoridades estão trabalhando incansavelmente para encontrar pistas, mesmo que ainda não tenhamos notícias concretas. Nesse momento, pedimos, de coração, aqueles que possam estar com Ana Sofia, que não façam mal a ela. Devolvam essa criança à sua família. A polícia está investigando até mesmo locais abandonados na região. A todos que estão acompanhando, peço que permaneçam atentos e observem movimentações suspeitas. Se você está com Ana Sofia, tenha compaixão, pense no futuro dela. Deixe-a voltar para casa, para sua família. A vida é um dom precioso, especialmente a de uma criança. Nossa expectativa é que Ana Sofia esteja viva, apesar dos obstáculos. Apesar das palavras negativas e das notícias que podem nos abalar, temos que manter a esperança. Acreditemos, em nome da fé, que Ana Sofia será encontrada. Agradeço a todos por nos acompanharem até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, onde esperamos trazer mais informações sobre esse caso e continuar a busca por respostas. O desaparecimento de Ana Sofia ocorreu em 4 de julho de 2023, e desde então a Polícia Civil está conduzindo investigações para desvendar o caso. Embora seja oficialmente tratado como desaparecimento, outras possibilidades também estão sendo consideradas. A família recebeu informações não oficiais de que Ana Sofia poderia estar na cidade de Dona Inês, mas a polícia ainda não confirmou essa suspeita. O caso do desaparecimento de Ana Sofia continua rodeado de mistério e incertezas. As últimas atualizações trazem novos elementos, como o desaparecimento de Tiago, e a descoberta das roupas da menina, que podem ser peças importantes para a resolução do caso. As investigações estão em andamento, e esperar-se que novas informações venham à tona nos próximos dias. As investigações do desaparecimento de Ana Sofia ainda estão em curso, e novas informações têm surgido ao longo do processo. A Polícia Civil está empenhada em desvendar o mistério por trás do sumiço da menina, lançando mão de várias linhas de investigação, para chegar à verdade dos fatos. O desaparecimento de Ana Sofia transcende a esfera da tragédia individual, revelando questões mais amplas que afetam nossa sociedade. Diante deste cenário, surgem questões sobre a segurança das crianças, a importância da comunidade, e a necessidade de diálogos francos sobre tópicos delicados. O desaparecimento de Ana Sofia nos conduz a uma reflexão sobre como podemos aprimorar a segurança de nossas crianças, lembrando que, como membros da sociedade, compartilhamos a responsabilidade de proteger nossos filhos. Esta situação serve como um lembrete da necessidade contínua de discutir formas de melhorar os sistemas de alerta e segurança em nossas comunidades. Além disso, destaca a importância da solidariedade e apoio mútuo nos momentos de crise. A família de Ana Sofia, assim como toda a comunidade, enfrentam um sofrimento inimaginável, e é agora que devemos demonstrar empatia e apoio, indicando que estamos ao lado deles em sua busca por. Respostas. Por fim, este caso nos lembra da urgência de abordar assuntos sensíveis e complexos. O sofrimento da família de Ana Sofia constitui uma tragédia que suscita uma profunda reflexão sobre o estado de nossa sociedade. É um apelo para que trabalhemos juntos na criação de um mundo mais seguro e compassivo. Resumindo, o caso de Ana Sofia transende a triste história individual e oferece uma oportunidade para abordar questões mais amplas, desde a segurança infantil até a importância da comunidade e a necessidade de discutir temas sensíveis. Imaginemos um mundo onde a empatia e a compaixão orientem nossas ações. Hoje, não apenas falamos sobre um desaparecimento trágico, mas também exploramos o poder da solidariedade em nossa sociedade. Ana Sofia, uma criança encantadora, desapareceu de forma enigmática, deixando um vazio em nossos corações. Contudo, em meio à escuridão, observamos pontos de luz surgindo, uma comunidade que se reúne não apenas para lamentar, mas para agir. Não somente clamamos por justiça, mas também trabalhamos para criar um mundo onde tais tragédias se tornem cada vez mais raras. Não nos concentramos na narrativa de que o mundo se torna mais cruel, mas sim destacamos aqueles que se levantam contra essa crueldade. A família de Ana Sofia, apesar da dor, nos inspira com sua resiliência e amor inabalável, demonstrando que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode florescer. Eles representam a força que uma família pode reunir diante do inimaginável. A empatia emerge como uma ferramenta poderosa, unindo-nos como sociedade, e reforçando nossa responsabilidade coletiva de proteger nossas crianças, proporcionando um ambiente onde possam florescerem. Segurança e amor. Não estamos diante de um simples caso de desaparecimento, mas sim de um lembrete de que, como sociedade, podemos nos esforçar para sermos melhores. Vamos direcionar nossa tristeza para ações que tornem o mundo um lugar mais seguro e compassivo para todas as crianças, incluindo Ana Sofia, que merece ser lembrada como um símbolo de esperança, amor e união. Concluindo, enquanto discutimos o trágico desaparecimento de Ana Sofia, é crucial levantar uma perspectiva que transcende as investigações e os detalhes do caso. Destaco a necessidade urgente de empatia e solidariedade em nossa sociedade. O desaparecimento de uma criança é um dos eventos mais devastadores que podem ocorrer em uma comunidade, afetando não apenas a família, mas toda a sociedade. Nestes momentos, é esencial lembrar que fazemos parte de uma mesma rede de compaixão e responsabilidade. Em vez de concentrar-nos nas circunstâncias sombrias do desaparecimento de Ana Sofia, devemos indagar como podemos fazer a diferença. Comprometamos-nos a ser atentos aos casos de abuso e negligência ao nosso redor, pois a responsabilidade de cuidar uns dos outros, especialmente das crianças, é de todos nós. Utilizemos esta triste história como um lembrete de que nossa empatia e ação podem efetuar mudanças significativas. Transformemos esta tragédia em um apelo à conscientização e à mudança positiva em nossa sociedade, para que casos como o de Ana Sofia se tornem cada vez mais raros. Aguardamos o dia em que receberemos a notícia de que Sofia foi encontrada. Compartilhem esse vídeo, espalhem essa mensagem. Se cada um fizer a sua parte, podemos trazer essa história para um desfecho positivo. Um abraço a todos, e que Deus os abençoe. Até breve, e por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo, pois ele é de extrema importância.